Se você terminou o conto O Homem da Multidão com o sentimento de O que que foi isso? O que que foi que eu li? Diabo, Zé de Garalão Paul escreveu isso aqui? Esse vídeo é pra você, porque eu também terminei assim, mas depois eu fui matutando a ideia e até que eu gostei dele. E claro, se você já tiver gostado desse conto logo de cara, aí esse vídeo vai ser pra você mais ainda. Inclusive, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, porque esse é mais um vídeo do Dissecando o Paul, o nosso projeto de leitura para conhecer e reconhecer algumas histórias do Edgar Allan Poe, o mestre do terror. E o curioso é que esse conto especificamente não tem nada de terror. Na verdade, tem uma coisa de terror sim, mas é um terror mais pessoal pro Edgar Allan Poe, não é uma história de terror. E pra quem lê Edgar Allan Poe com a expectativa de sempre ter uma história de terror, pode acabar se decepcionando. Mas aqui no projeto mesmo, nós já lemos histórias de detetive, nós já lemos histórias românticas do Edgar Allan Poe, ele não escrevia só terror. Ele ficou famoso por isso, por ter essa alma sombria também. Mas ele não se limitava a esse gênero literário. O Homem da Multidão é um conto de 1840, e o nosso narrador personagem aqui é uma alma perturbada na imensidão da cidade grande. O Edgar Allan Poe, ele não escreve histórias com locais específicos. Então, quando ele coloca uma cidade para aquela história, é porque tem alguma importância, uma relevância dentro daquele enredo. Nesse caso, a história se passa em Londres, que é a maior metrópole que temos de exemplo, é uma cidade grandíssima. E isso vai ser importante dentro dessa história. O conto começa assim. Foi muito bem dito a respeito de certo livro alemão, que Erles Signitslessen, ele não se permite ser lido. Alguns segredos não se permitem ser contados. Todas as noites, pessoas morrem em suas camas, crispando as mãos de confessores espectrais e fitando-os com pesar. Morrem com coração e desespero e a garganta sufocada, em razão de hediondos mistérios que não se permitem ser revelados. Tudo isso dá a entender que esse protagonista tem alguma coisa dentro dele que ele quer guardar, né? Algo que está causando um certo transtorno dentro dele. E bem, o que esse protagonista vai fazer é, ele está começando essa história lendo um jornal no café, e pela janela do café, ele está reparando no tipo de pessoa que anda por ali. E ele faz a descrição dessas pessoas. As pessoas ricas, as pessoas pobres, as pessoas felizes, as pessoas tristes, as pessoas que trabalham muito, as pessoas que têm cara de mau caráter. Tudo isso vai passando pelo olhar desse protagonista, e ele vai externizando isso em forma de julgamento, digamos assim. É uma descrição julgatória. E tudo isso corrobora com essa angústia que esse personagem está sentindo, que eu acho que é a angústia que o Edgar Allan Poe sentiu ao escrever esse conto. Mas a gente já vai chegar lá. Em certo momento, um velho vai estar passando, e vai chamar a atenção desse protagonista. E o protagonista, ele fica com essa fixação no velho, ele quer porque quer descobrir mais informações sobre ele. Quem ele é? O que ele faz da vida? Onde ele mora? Será que ele vai voltar para casa? Será que ele tem família? Coisas nesse sentido. Então, ele vai seguindo o velho de cidade afora. Mas o velho não está indo em destino nenhum. O velho parece que está perambulando por aí também. E, gente, é basicamente essa história, tá? Ele seguindo atrás do velho, ele se encontrando, o velho despistando e ele correndo atrás, a descrição das ruas, do que eles estão vendo. É isso. Chegando no fim do conto, a gente pode questionar qual o propósito disso tudo. Termina assim. Este velho tem o tipo e a inteligência do autêntico criminoso, concluir afinal. Ele se recusa a ficar só. É um homem da multidão. É inútil segui-lo, pois nada descobrirei sobre sua pessoa ou seus atos. O coração mais negro do mundo é um tomo mais grosso do que o hortulus animai, e talvez seja uma das maiores misericórdias divinas. Que a gente já viu lá no início do conto, que quer dizer ele não permite ser lido. Então, talvez seja uma das maiores misericórdias divinas que ele não permite ser lido. Essa menção ao hortulus animai é um livro de orações da Idade Média que pode ser interpretado também como um livro de virtudes, um livro de condutas morais, sabe? Para ensinar moral e ética para os fiéis. Principalmente depois de várias publicações. Enfim, fiz uma pesquisa. Mas basicamente é isso que você precisa entender. O que ele está falando aqui é que o coração mais negro do mundo é um tomo mais grosso do que um livro de orações. Um livro que ensina algo aos seus fiéis. Porque o coração é negro, entendeu? É o oposto daquilo que o livro seguiria. Porque é cheio de segredos, cheio de misericórdias, e não pode ser lido. Não deve ser lido. Eu entendo esse sentimento de tá. Para que eu li isso? Qual foi o propósito? Mas vamos lá. Como eu disse, a cidade desse conto é importante. O Paul, ele era americano. Ele nasceu em Boston. E ele está escrevendo sobre Londres. Que era a maior cidade do mundo. E em termos de diversidade, de densidade populacional, no sentido de reunir grandes culturas, pessoas do mundo inteiro, ter uma importância econômica. Londres ainda é a cidade do mundo. E esse conto traz contexto da revolução industrial que provocou mudanças muito grandes na dinâmica comercial, e trabalhadora e econômica, enfim. A partir da revolução industrial, as coisas se tornaram peculiares para a vida das pessoas que trabalham. Que não são donas de fábricas, de grandes empresas, né? Que não estão do lado de lado contratante. E uma das grandes críticas desse sistema industrial, dessa escala fordista de produção, é justamente as pessoas se tornarem apenas peças de uma máquina maior. É como se elas não tivessem vida própria, não tivessem desejos, não tivessem segredos, não tivessem sonhos. A personalidade da pessoa se esvai, e ela vira apenas o trabalhador. O lado trabalhador dela é o que prevalece nessa sociedade. E para pessoas ligadas à arte, eu vou me incluir nesse pessoal aí também, tá? A gente sempre tem, mas foca bastante nas pessoas que produziram grandes coisas artísticas em momentos de ruptura social e econômica. A gente tem essa visão mais colorida da vida, digamos assim, de que temos anseios, temos sonhos, nós nascemos para viver e não só sobreviver, entende? Então, encarar uma cidade grande que está cheio de pessoas vazias entristece as pessoas artísticas. E você com certeza conhece outras produções tratando sobre o mesmo tema. Depois que eu terminei a leitura desse conto, eu lembrei de cara da obra Operários, da Tarsila do Amaral, aqui no Brasil, que é essa obra cheia de faces, de rostos diferentes entre si, nenhum com um semblante feliz. Porque todos esses rostos são uma peça da máquina, uma peça da fábrica que está ali atrás. Eles não... Ai... Ó, a Paul está aqui, hein? Eles não têm desejos, eles não têm sonhos, eles não têm tempo livre, eles não têm felicidade para viver. Entende essa crítica? Então, eu enxergo que o Paul quis fazer mais ou menos isso aqui nesse conto. O homem, o protagonista, ele está nessa cidade grande, ele está imerso nessa sociedade totalmente modificada, com pessoas que acabam se tornando peças de uma máquina, e ele anseia por algo. Ele está observando as pessoas, procurando alguém que chamasse a atenção dele, que fosse cativante, que tivesse uma história por trás, que impactasse o coração dele. E aí ele acha que isso vai ser o velho. Então ele segue o velho nessa esperança. Só que o velho acaba que não está indo para lugar nenhum, ele não obteve nenhum conhecimento. Porque o velho também está andando por aí, sem saber muito bem onde ele vai. E a gente tem que lembrar que esse conto está posicionado nessa seção de duplos aqui do livro. Todos esses contos trabalham com essa questão da duplicata, né? O que você tem em mim, o que eu tenho em você. Então uma interpretação que eu fiz, e aí fica à vontade para colocar a sua interpretação aí nos comentários, é que justamente ele estava ansiando algo que ele não possui. Ele estava projetando esse desejo do mistério, da novidade, da excitação de um sonho, de alguém interessante naquela cidade, porque ele não era. E no final do conto ele percebe isso. Ele projetou esse desejo no velho, mas o velho não era essa pessoa que ele ansiava. Estão todos no mesmo barco. Ele se referiu ao velho como o homem da multidão, mas ele também era. Porque ele também está ali. Ele está nesse contexto, ele está nessa sociedade. E de novo, para pessoas artísticas como o Paul, enxergar isso, ver as pessoas perdendo o desejo, se tornando apenas o trabalho delas, é aterrorizante. É uma mudança sociocultural que aterroriza as pessoas que criam literatura, que pintam como a Tarsila do Amaral, que enxergam a vida de uma forma diferente, para além dessa industrialização. E essas mudanças são tão fortes, que continuam acontecendo, e infelizmente temos consumidores de literatura que contribuem para essas mudanças e o enfraquecimento da sociedade, da economia, do mercado literário e todas essas consequências negativas que ela traz. Então, enfim, é um conto que eu entendo você não gostar, mas eu entendo também porque o Paul o escreveu, tá bom? E no próximo vídeo, nós vamos conversar então sobre o retrato oval, que eu também nunca tinha lido, vai ser a minha primeira vez, e eu estou te esperando no próximo vídeo do Dissecando Paul, para a gente conversar sobre ele. Um beijo e tchau!